beleza galera estamos aqui no cliente tá eu vou mostrar pra vocês aqui como clonar rápido o hd o cliente comprou um ssd para instalar uma máquina que está aqui atrás a máquina está ali a gente vai fazer a clonagem passar para o sistema operacional para o hd primário tá então o programa que eu vou utilizar esse aqui o mac o macrion reflect tá eu já instalei ele para adiantar o serviço vamos abrir ele aqui esse aqui há dois cliques permitir e ele vai abrir tá então quando você abrir a interface dele é essa e aqui os hd tá então temos aqui ó esse hd que é o primário que eu estou utilizando e esses dois hd do cliente tá então são três hd no total o da mar o da máquina que eu tô usando para clonar que esse aqui tá o sistema operacional e esses dois do cliente o cliente quer tirar o sistema operacional desse hd e jogar nesse ssd esse ssd de 500 é mais rápido a gente vai tirar o sistema operacional aqui e jogar aqui esse programa bem fácil só você identificar os outros hd você seleciona aqui ó da onde você quer extrair o sistema operacional e clonar e clica aqui em clonar esse disco em clonagem já tá selecionado aqui ó o destino a origem e agora a gente vai ter que somente selecionar o destino selecionar o destino o hd de 500 tá aqui o ssd a gente vai clonar e dar um next vou deixar o link na descrição do programa para vocês fazerem um download aí beleza valeu